A presidência, posiciono digital no leitor, observando a presidência e foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua substituição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir, votação para a posição da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 4.309, 2017, 716, 2019, ambos em turno único. Deputado André Quintão, projetos de lei 1.680, 2015, no primeiro turno, e 603, 767, 2009, ambos em turno único. Deputado Celino Centrocel, projeto de lei 541, 2019, em turno único, do deputado Mário Henrique Caixa. Passa-se a segunda fase da ordem do DIC, que compreende a discussão e votação de proposição que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 1.735, turno único. Declaro de utilidade pública a fundação dos associados da Cooperativa Economia de Crédito Mútuo dos Empregados da Noveles Limitada, Funacop, com sede do município de Ouro Preto. O autor e o deputado Tiago Cotto, como relator da matéria, opino pela aprovação do projeto com uma emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto de certa discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, vota sim. Bertão, vota sim. Aprovado o projeto de lei 1.735, com a emenda número 1. Aprovado o projeto de lei. Em votação, a emenda número 1. Como votam os deputados? Deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, vota sim. Deputado Bertão, vota sim. Aprovado o projeto de lei, com a emenda número 1. Projeto de lei 3.759, turno único, que declara de utilidade pública, associação, projeto Vida. Vida, projeto, com sede no município de Belo Horizonte. A autora é a deputada Marília Campos. Como relator da matéria, eu opino pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto incerta essa discussão. Em votação, pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, vota sim. Bertão, sim. Aprovado o projeto de lei. Em votação, a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Celinho, vota sim. Betão, sim. André, sim. Aprovado o projeto de lei 3.759, com a emenda número 1. Projeto de lei 3.814, turno único, declara de utilidade pública, associação dos moradores amigos de Culto de Magalhães de Minas, com sede no município de Culto de Magalhães de Minas. O autor é o deputado Cristiano Silveira. Como relator da matéria, eu opino pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto, incerto a discussão, em votação, o projeto pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, vota sim. Bertão, sim. Aprovado o projeto de lei 3.814. Projeto de lei 5.258, declara de utilidade pública, associação comunitária Santa Luzia, com sede do município de Poté. O autor é o deputado Delano Pimenta, como relator da matéria, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto incerto a discussão, em votação, o projeto pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, vota sim. Bertão, sim. Aprovado o projeto de lei 5.258. Projeto de lei 5.349, declara de utilidade pública, associação comunitária de Cornélio Alves, com sede do município de Raul Soares. O autor é o deputado Tiago Cotto, relator da matéria, o deputado André Quintão, opinou pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto incerto a discussão. Em votação, o projeto. O deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, vota sim. Bertão, sim. Aprovado o projeto de lei. Em votação, a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, o projeto. Deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, sim. Bertão, sim. Aprovado a emenda número 1 do projeto de lei 5.349. Projeto de lei 5.402, declara de utilidade pública, associação beneficente Conceição Maria do Amaral, com sede no município de Nova Serrana. O autor é o deputado Fábio Avelar de Oliveira, como relator da matéria, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto incerto a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, sim. Bertão, sim. Aprovado o projeto de lei número 5.402. Projeto de lei 5.403, declara de utilidade pública, associação cultural e social arte do encontro com sede do município de Carmo do Cajuru. O autor do projeto é o Dalmo Ribeiro, o relator da matéria. André Quintão, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto incerto a discussão e votação pelo processo nominal. Deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, sim. Bertão, sim. Aprovado o projeto de lei 5.403. Projeto de lei 5.504, declara de utilidade pública, associação, missão vida, com sede do município de Guaxupé. O autor é o deputado Antônio Carlos Arante, como relator da matéria, opinei pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto incerto a discussão e em votação o projeto pelo processo nominal. O deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, sim. Bertão, sim. Aprovado o projeto de lei 5.504. Projeto de lei 6.333, declara de utilidade pública, associação humanitária de serviços sociais voluntários de Cláudio, com sede do município de Cláudio. O autor é o deputado Gustavo Oladares, o relator da matéria é o deputado Mário Henrique de Caixa, que opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto incerto a discussão e em votação o projeto pelo processo nominal. O deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, sim. Bertão, sim. Aprovado o projeto de lei 6.333. Projeto de lei 6.55.2019, declara de utilidade pública, associação de moradores do bairro Itomé, no sede do município de Cataguase. O autor é o deputado Fernando Pacheco. O relator da matéria é o deputado Mário Henrique de Caixa, que opinou pela aprovação no projeto da forma original. Em discussão, o projeto incerto a discussão e em votação o projeto de lei pelo processo nominal. O deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, sim. Bertão, sim. Aprovado o projeto de lei 6.55. Projeto de lei 6.62, declara de utilidade pública, associação de idosos do Paracatu. Sílvio Lepesco, com sede no município de Paracatu. O autor é o deputado Inácio Franco. Como relator da matéria, opinei pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto incerto a discussão e em votação o projeto pelo processo nominal. O deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, sim. Bertão, sim. Aprovado o projeto de lei 6.62, projeto de lei 6.64, declara de utilidade pública, o rota do clube de Paracatu, com sede do município de Paracatu. O autor é o deputado Inácio Franco. O relator da matéria, deputado André Quinton, opinei pela aprovação do projeto na forma da original. Em discussão, o projeto incerto a discussão e em votação o projeto pelo processo nominal. O deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, sim. Bertão, sim. Aprovado o projeto de lei 6.664. Projeto de lei 6.67, declara de utilidade pública, a Associação Comunitária de Itaúbim, assim, com sede no município de Itaúbim. O autor do projeto é o deputado Carlos Henrico. Como relator da matéria, opinei pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão, o projeto incerto a discussão e em votação pelo processo nominal. O deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, sim. Bertão, sim. Aprovado o projeto de lei 6.67. O projeto de lei 704, declara de utilidade pública, a Associação de Defesa de Promoção dos Direitos Sociais Animal, Político e Cultural de Pitangui, com sede do município de Pitangui. O autor é o deputado Oswaldo Lopes. O relator da matéria, deputado André Quintão, opinou pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão, o projeto encerrou a discussão, em votação, o projeto pelo processo nominal. O deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, vota sim. Bertão, sim. Aprovado o projeto de lei 704. O projeto de lei 709, declara de utilidade pública, o Instituto Florescendo Vidas, no sede do município de Birité. O autor é o deputado Gustavo Santano. O relator da matéria, deputado Mário Henrique Caixa, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto encerrou a discussão, em votação, o projeto pelo processo nominal. O deputado Celinho, vota sim. Dreck, então, sim. Bertão, sim. Aprovado o projeto de lei 709. O requerimento 1580 requer seja encaminhado à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, pedido de providência para alterar o parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Federal 8.742, de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências de forma a aumentar o limite de renda exigida para a concessão do benefício de prestação continuada. O projeto é bom, o requerimento é bom, para ele ter direito. Hoje a renda é muito baixa, por isso que muitos não têm. Autor é a Comissão de Defesa do Direito da Mulher, em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Deputado, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem... É pela ordem, presidente? Sim, deputado André. Só para parabenizá-lo pelo fôlego aí, na leitura dos requerimentos. Graças a Deus, tive que tomar quase dois litros de água. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e votação da proposição da comissão. Tem requerimento? Tem. Requerimento da deputada Marília Campos, que requer, nos formos do artigo 203 do Regimento TES, seja encaminhada ao diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e Belo Horizonte, pedido de informação sobre o estudo realizado acerca da MGS, Administração e Serviço em Especial, referente a implicações de demissões funcionárias dessa empresa. Em votação o requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontra. Passo a presidência ao deputado André Quintão, para a leitura de requerimentos de minha autoria e do deputado Bosco. Os deputados Selinho, Sintrocel e Bosco requerem, seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura e Turismo, o documento anexo que consolida os resultados dos debates já realizados na Assembleia Legislativa sobre a situação da Rádio Inconfidência AM, com pedido de providências para avaliar a viabilidade das sugestões nele contidas. Por oportuno registramos que este documento atende à demanda manifesta pelo secretário de cultura, senhor Marcelo Matti, acerca das recomendações deste Parlamento sobre a temática na audiência pública na Comissão de Cultura, realizada no dia 13 de junho, no âmbito do Assembleia Fiscaliza. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Selinho de Sintroassi. Agradeço ao deputado André Quintão, ele também o fôlego teve de ler o requerimento. Indago ao deputado Betão e ao deputado André Quintão se tem algum requerimento para propor. Não havendo, cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.